Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Sound of Freedom, o novo filme de Jim Caviezel aí que foi lançado nos Estados Unidos e se tornou um verdadeiro fenômeno. Esse filme foi boicotado aí por Hollywood e também continua sendo boicotado pela mídia tradicional que insiste aí em publicar várias manchetes desmerecendo esse trabalho que está fazendo muito sucesso. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês aí como esse filme escancarou aí os problemas crônicos que existem hoje em toda a indústria do entretenimento, porque se dependesse aí dos grandes estúdios e grandes empresas esse filme nunca teria sido lançado e ganhado destaque. Pois é, muitos outros filmes que floparam aí na bilheteria receberam aí carta verde, investimento milionário de propaganda e floparam miseravelmente e esse filme aí que é um tremendo sucesso e trata de um tema importante e sensível ficou de fora e ia ser simplesmente engavetado por Hollywood. Bem, antes de a gente continuar eu vou ler aqui algumas matérias pra vocês sobre todo esse fenômeno, o que envolve esse boicote mas antes disso eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho isso é muito importante, tem muita gente reclamando que o YouTube está desinscrevendo aqui no canal ou então que não está recebendo notificação quando sai vídeo novo, então com bastante atenção verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E bem, tem uma matéria aqui que me marcaram no Twitter do site Infowars que eles estão falando a respeito de uma matéria da Vox que simplesmente tenta difamar aí o filme, né? Aqui a Manchete diz o seguinte, Vox declara que o filme Sound of Freedom é tão sombrio e perigoso quanto o próprio tráfico de crianças velho, olha o nível baixo, cara, que estão tendo aí com esse filme pra tentar realmente afastar o público dessa produção tipo, cuidado hein, esse filme aí é um filme conspiracionista da galera chapéuzinho de alumínio da extrema direita, etc. Enfim, cara, a mídia politizou esse filme o tempo todo desde o seu lançamento e eles estão desesperados aí pra tentar arrumar alguma desculpa pra falar a respeito desse filme, pra tentar criticar, né, cara? E analisar o filme que é bom, a história do filme, a produção em si, nada Enfim, temos também aqui no Brasil tendo isso, né? Teve youtuber aí que fez vídeos desmerecendo aí o filme, etc. Tem matéria também, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tem uma matéria aqui do site do Omelete, né, falando Sound of Freedom, saiba por que o filme cristão é o mais polêmico do ano, nossa, olha, é o filme mais polêmico já do ano, hein? Ainda sem previsão de lançamento no Brasil, produção estrada por Jim Caviezel tem gerado debates quentes, nossa, debates quentes, né, velho? É um filme que deveria ser apoiado por todos e não ter lado político, né, velho? Esse filme não é de direita ou de esquerda, trata de um problema real que existe no mundo, velho, então eu não entendo como isso tá acontecendo. E vamos aqui também, pra mostrar pra vocês o sucesso desse filme Olha a aprovação desse filme no site Rotten Tomatoes, velho O filme tem 70% de aprovação aqui da crítica especializada E como vocês podem ver, o boicote também já vem da própria crítica porque só tem 46 reviews desse filme É uma quantidade muito pouca, então com certeza os próprios críticos cheirosos aí estão boicotando esse filme Por isso, inclusive, que esse filme tem 70% de aprovação porque os cheirosos aí, né, não, não vou nem comentar sobre esse filme É isso que eles estão fazendo Se eles fossem fazer review, com certeza esse filme tava com tomatinho podre aqui E o valor tava bem menor Mas enfim, vamos ver aqui a aprovação do público O que é o que importa, né Olha essa aprovação, até há poucos dias tava 100% de aprovação Agora caiu, tá 99% de aprovação Vocês podem ver aqui, é, da audiência verificada São mais de 10 mil avaliações verificadas desse filme E aqui nós vamos pra toda audiência, né E cai apenas 2%, 97% E é isso que eu gosto de mostrar pra vocês Pra vocês entenderem a diferença Desses lançamentos aqui de blockbusters da Disney ou da Warner, etc Que hoje em dia tem uma discrepância gigante Quando você vai pra toda audiência Cai aqui um valor de 15%, entendeu De quase 20, sei lá, 10% Fica uma discrepância completamente absurda Então uma coisa que a gente não sabe quem confiar A gente vai confiar na audiência verificada Ou em toda audiência, etc E aqui não, nesse tipo de filme, como eu mostro O filme do Mario é a mesma coisa, né Os filmes não tem essa variação Você cai pouco quando você vê aqui essa diferença E pra mim esse é um critério pessoal que eu tenho Pra entender que o filme realmente está sendo bem, né Está sendo elogiado E o público está gostando aí, curtindo do filme Eu vou mostrar pra vocês também algumas matérias aqui Falando a respeito do sucesso desse filme A gente tem que falar da bilheteria também aqui Pois a própria Forbes está falando a respeito disso Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Sound of Freedom, a frente de Missão Impossível The Flash e Pânico 6 De grande orçamento nas bilheterias dos Estados Unidos Eu não vou ler essa matéria inteira Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né Mas eu fiz um vídeo sobre a bilheteria aqui no domingo E mostrei os valores Sound of Freedom, no fim de semana Conseguiu bater Missão Impossível com o Tom Cruise Cara, isso aqui é um feito incrível, né Nem preciso falar, velho E bem, o filme está fazendo muita grana E também, cara, é com baixo orçamento Cara, sei lá, o orçamento de Missão Impossível tem mais de 20 vezes, né Cara, o valor do orçamento de Sound of Freedom E, cara, fazer isso é um feito simplesmente, assim, incrível E, bem, pra finalizar, vou mostrar pra vocês o boicote E como isso está envergonhando e deixando, assim Hollywood de joelhos, né, cara A respeito desse lançamento Porque esse filme foi esnobado por praticamente toda Hollywood Como vocês podem ver aqui nessa manchete do site Breach Bart Eu também não vou ler essa matéria, senão o vídeo vai ficar muito longo, ó Exclusivo Produtor de Sound of Freedom sobre derrotar Hollywood Disney, Netflix e Amazon nos rejeitaram Então, veja bem A história desse filme foi basicamente assim, cara Esse filme estava lá na Fox Já estava quase pronto Mas a Fox foi vendida pra Disney E, a partir de então, a Disney cancelou vários projetos, né E entre esses projetos estava Sound of Freedom Só que eles, né, queriam lançar o filme E ainda tentaram entrar em negociação com a Disney E a Disney não quis Mas só que a coisa não parou por aí Pelo que está sendo falado aqui Pelo próprio produtor Eles foram rejeitados por todos os estúdios Ele disse que procurou basicamente todos Inclusive Netflix e Amazon Cara, nem serviço de streaming quis lançar esse filme Um filme que estava quase pronto, cara E assim, olha a aprovação desse filme 99%, olha como está a bilheteria desse filme Como essas grandes empresas, grandes estúdios aí Disney, Netflix, Amazon e outros estúdios de Hollywood Nenhum se interessou por essa produção E lança um monte de bomba aí todo ano, velho E assim, precisou um distribuidor pequeno Que é a Angel Studios aí, né Que, pô, é de pequeno porte, chega nem na unha Nesses grandes estúdios Precisou, cara A Angel Studios distribuir o filme Confiar no filme E o filme foi lá E fez aí uma bilheteria gigante, cara Então, essa história aqui mostra todos os problemas Que tem com Hollywood e com a indústria do entretenimento hoje Os caras preferem lançar um monte de filme lacrador Um monte de bomba aí Só pra falar que, olha Nós temos diversidade Nós apoiamos aqui as minorias E seja lá o que for O discurso cheiroso, politicamente correto de sempre, né E um filme como esse, cara Que trata de um tema importante Que é o tráfico de crianças Eles vão lá e simplesmente boicotam e deixam de lado Se dependesse de Hollywood, pessoal Esse filme nunca teria chegado aos cinemas E nem nos streamings As pessoas não teriam tido acesso E, cara, isso é o que me deixa indignado É por isso, cara Que existe esse canal aqui Que sempre tá metendo o pau em Hollywood Por causa de situações como essa Hollywood está alienando o público, pessoal Eles estão simplesmente fazendo outro conteúdo Que não é uma demanda A demanda que o público tem Ou pelo menos grande parte do público Que tá comprovando agora com Saúl da Freedom Não é suprida por Hollywood hoje As pessoas simplesmente daqui a pouco Estão abandonando aí E desistindo de séries e filmes, etc Porque é só bomba lacradora E um filme como esse ficaria de fora Então isso aqui, cara Mostra como Hollywood tá com o sinal trocado Eles não têm uma leitura hoje correta do mercado Estão agindo aí Realmente pensando só numa parcela E deixando completamente aí Outra de lado Estão deixando de ganhar dinheiro, velho Estão deixando de ganhar dinheiro E os motivos que tá por trás disso É claro que são vários, né É uma soma de motivos aí Mas isso aqui escancara, né Os problemas que Hollywood tem hoje A gente pode falar tranquilamente Que no mínimo eles erraram aí Na percepção que eles têm de público De demanda sobre o conteúdo Que eles estão produzindo Enfim Mas é isso É isso que eu tinha que mostrar pra vocês Agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo Vocês pretendem ver Sound of Freedom Esse fenômeno Cara, eu tô muito no hype pra assistir Espero muito que esse filme chegue O mais rápido possível aqui no Brasil Pra eu ver, cara Bem, comente a sua opinião Que eu prometo que eu vou ler E vou responder Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo vídeo E é isso Se você gostou desse vídeo Não saia antes de deixar aquele like E se inscrever no canal Ative o sininho Comente a sua opinião Isso é muito importante Quanto mais você interagir com esse vídeo Mais a plataforma ajuda na divulgação Nós também estamos em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Twitch, Rumble, Facebook E mais O link para nossas redes Vai estar aqui na descrição Desse vídeo É claro que nos dias de hoje É muito importante Que você nos acompanhe Em várias plataformas Pra gente tentar burlar a censura E se você quer E puder, claro Apoiar o canal Nós temos um Live Pix O link também vai estar aqui na descrição E junto você pode deixar uma mensagem Que eu vou reagir Lá no Stories do Instagram Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho